Caraca, James Webb, tu anda tirando umas fotos mó iradas aí, meu irmão. Né não? É cada fotão, parceiro. Ah, pô, que isso. Valeu aí, galera. Pô, na moral, James, tira uma foto minha aí, cara. Quê? Não, não, só sua não. Também quero, pô. Vem tu também, lua. Junta aí. Vai, bora, bora, bora. Não, 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 gente. Pera aí. Aí, pronto. Vira aí, James. Não, não é assim que funciona, não, rapaziada. Não tem como fazer isso, não. Só na má vontade, né? É, má vontade. Não, galera, que eu tenho que ficar de costa pro sol, pô. Se eu virar meus espelhos pro lado dele, o negócio é que frita, rapaz. Ó, Sol, vira pro outro lado aí, meu irmão. Tô tentando tirar umas fotos aqui. É, eu não sei se isso daí adianta não, viu? Pô, tu tá de má fé mesmo, hein? É, quando era o Hubble não era assim, não. Era cada foto que tirava a nossa e nem precisava pedir. É, que o Hubble era telescópio raiz, né? Esses telescópios Nutella aí é fogo. Ai, tá bom. Vamos tirar logo essa foto, então. Vai. Junta aí, vocês dois. Sorria. Um, dois, três e... É, tem que ver esse negócio aí. É, tem que ver esse negócio aí.